Boys and girls, how are you? Tchau! Tio chegou! I'm arrived! Once more English class! Olha eu aqui que volta mais uma vez com a aulinha de inglês pra vocês, ok? Come on! That's it! Let's go! Come on! Vamos ir comigo? Vamos embarcar nessa onda do inglês hoje? Tá bom? Gente, mais uma vez a aula de inglês. Muito feliz estar aqui junto com vocês, tá bom? Espero que vocês estejam bem. How are you? Teacher, I'm fine. And you? Good. Ok? Are you ok? Good. Come on! That's the exercise. Take your book and open your book. Page number... Ops! Page number... Just a moment. Ok? Page number 34, lesson 3, shapes around us. Ok? O que quer dizer isso, teacher? Hoje nós vamos estudar sobre as formas ao nosso redor. Quais são as formas? O círculo, o retângulo, o formato do coração... Todas as coisas possuem formas, certo? E nós enxergamos essas formas e damos nomes e existem nomes pra todas as formas. Nós vamos ver o nome de algumas formas, tá? Em inglês a gente vai aprender algumas formas dessas variáveis que a gente vê no nosso dia a dia. Ou de casa ou fora de casa. Pra onde a gente olhar existem formas. E a gente precisa entender essas formas, tá bom? Só que nós vamos ver algumas, não são todas, ok? Então, shapes, formas, around us, ao nosso redor. As formas que estão ao nosso redor, nós vamos conseguir visualizar e aprender um pouco o inglês, ok? Come on! Good. Lesson to the dialogue. Agora vocês vão ouvir o diálogo que corresponde a essa página número 34. E vão entender, tá bom? Que praça linda, não é? E aí tem o Willi, Yuri e a Kine que estão conversando nesse parque, brincando, certo? Vamos ver o que eles estão conversando? A gente vai colocar pra vocês agora, tá bom? Pia Tchonal. Prestem atenção. Unit 2, Lesson 3, Exercise 1, Page 34. Listen to the dialogue. 1, 2, 1, 2, I'm a soldier. Look at my head. Wow, it's beautiful. Look, it's a yellow triangle. I know. Super! I can see a red rectangle. 1, 2, 1, 2, let's play. I can see green circles, too. And a blue star. Come on, let's make heads for you. Ok? O Willi chegou todo brincalhão e brincando e ensinando os colegas. O chapéu de soldado e no chapéu vai as formas, ó. Circle. Rectangle. Square. Star. Triangle. Ok? Então, ó. As formas geométricas, as formas do geral, elas estão espalhadas por todo o espaço onde a gente vive, onde a gente fica, tá bom? Então, ele chegou e disse, ok, when can you see? O que você pode ver, ele faz, uau, your head, seu chapéu tem a yellow triangle, né? Vamos revisar as cores, lá de trás da outra unidade. Então, um yellow triangle, um triângulo amarelo. Aí ele vai e diz assim, red, rectangle. Um retângulo vermelho ali, ok? Come on. Direito e esquerdo, direito e esquerdo, come on. Can you see? Aí apontou pra Kinn. Aí a Kinn diz, oh, two circles, green circle too. Ou seja, dois círculos verdes. And, aí ele grita, a blue star, uma estrela azul. Great! Ou seja, ótimo, seu chapéu é lindo, né? Bom, né? Então, olha, aqui são as formas que eles visualizaram no chapéu do Willi, quando o Willi perguntou pra ele, certo? Então, são essas formas que a gente vai estudar um pouco, sobre as formas simples que a gente vê no dia a dia, ok? Junto com as cores, não esqueçam, ó, star, blue star, primeiro a gente diz a cor, depois a gente diz o nome da forma. Red, red, não é red, é red. Red, red, triangle, tá bom? Não, red. Sorry. Yellow, triangle. Blue, star. Green, circle. Green, square. E red, rectangle. Rectangle, ok? Red, rectangle. Blue, star. Yellow, triangle. Triangle. Green, circle. Green, square. Ok? São as formas que tem no chapéu dele. Vamos avançar? Eles conversarem, agora a gente vai pra página número 35. And the next page, 35. Ok? Listen, point, and say. Escute. Veja. E repita. É pra repetir, tá? Repetir o que eles falarem aqui. O nome da cor e a forma. Red, vermelho. Red, triangle. Blue, rectangle. Green, circle. Yellow, square. De novo. Red, triangle. Blue, rectangle. Blue, rectangle. Green, circle. Yellow, square. Ok? Vamos ouvir o que eles têm pra falar? Come on! Unique 2, lesson 3, exercise 2, page 35. Listen, point, and say. I can see a red, triangle. Red, triangle. I can see a blue, rectangle. Can see blue, rectangle. I can see a green, circle. Green, circle. I can see a yellow, square. Yellow, square. Ok? Pedir pra você ouvir. É a mesma coisa que a Tio falou desse tanto. Ela falou agora. E repetir. Vamos lá mais uma vez. Red, triangle. Red, triangle. Good. Blue, rectangle. Blue, rectangle. Green, circle. Green, circle. Yellow, square. Yellow, square. Good. Come on! Vamos avançar. Próximo. Ó. Listen and match. Agora você vai ouvir e vai ligar. Tá bom? Você vai ligar. A Kim disse que gostava de uma dessas formas e cores. A forma que ela quiser você vai pegar e vai ligar pra o que ela disser. Tá bom? Uma das formas e as cores que ela disser você vai ligar. Tá bom? Depois tem o Yuri, vai dizer uma das cores e formas e você liga. E o Yuri também vai dizer uma das formas e das cores e você vai ligar. Somente pra o que eles falarem. O que eles falarem. Ok? Vamos lá. Listen. Deixa eu colocar pra vocês agora. Ó. 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 E aí You need two. Lesson three. Exercise three. Page 35. Listen and match. I can see a red triangle. I can see a yellow rectangle. I can see a green circle. I can see a blue star. I can see a red triangle. I can see a green circle. I can see a yellow star. I can see a blue triangle. I can see a red rectangle. I can see a green circle. I can see a yellow star. Ok? Como funcionou? É, agora ficou confuso. Não. Assim, ó. Primeiro ela. Ela disse que viu, né? Viu as formas geométricas. Nem todas estão aqui. Ela viu uma forma geométrica com a cor daqui. Ela viu daqui. Então, a cor que ela disse aí. A forma você procura em um desses aqui. Ou no verde, ou no rosa, ou no azul. A forma que ela falou e liga, tá? Ela falou três formas. Quatro formas. O triângulo de uma cor. O retângulo de outra. A estrela de um. E o círculo da outra. E você vai procurar a cor que ela disse. E vai ligar. Se tiver o que está de frente com o dela. Ok. Se não tiver. Você procura e liga, tá bom? Vou passar de novo. Uma hora que vocês entenderem melhor. Certo? Assim ele também. Certo? Unit 2. Lesson 3. Exercise 3. Page 35. Listen and match. O primeiro é. Aqui. Ela viu todos esses. Ele viu tudo isso. Foi ele que falou agora. Viu isso tudo. Então, cada quadrinho desse corresponde a um. Só que eles estão aleatórios. Certo? Aí você precisa ligar. Ele falou essas coisas. Então, você liga pra ele. A menina falou esses. E ele falou o outro. Tá bom? Come on. Vamos avançar? Page number 36. Color and color. Vamos lá. Com a ajuda do adulto. Que estiver junto com você aí. Ou papai, mamãe, tio. Seja lá quem for, né? Irmão. A pessoa adulta que estiver com você agora no momento que você estiver assistindo a aula. Vai precisar ajudar você. Lá na parte de material de apoio, lá no final do seu livro, tem um material que corresponde a página número 36 de inglês, tá? Isso aí lá e de lá. Page 36. Página 36. Aí você vai ver que o material é esse que a Kim está recortando, ó. É um dado, tá? Um dado das formas. Onde tem aqui? Circle. Square. Triangle. Rotangle. Star. E heart. Heart. Coração. Heart. Tá? Vocês tem que recortar bem direitinho. Cuidado de não recortar errado. Por isso que eu estou pedindo para pedir a ajuda do adulto. Tá? Que está com você. Recorta. Depois dobra direitinho as partes que é para dobrar. E forma o dadozinho, tá? É o dado das formas. Vocês vão criar o dado das formas. Essa é uma atividade. Certo? Recortar. Dobrar direitinho. Colar para formar o dadozinho. Tá? O cubuzinho. Com as formas. Que vocês vão brincar um pouquinho mais lá atrás. Lá na frente. Tá bom? Então, essa é uma atividade. Tá lá nas páginas de apoio. Lá no final do livro. Na... Que corresponde à página número 36. Ok? Page number. Let's speak. Também nessa página 36. É só para falar. Tá vendo o dado? Aqui, ó. Então, ó. Precisa jogar o dado. Vocês vão só. It's red heart. Tá? Jogar o dado. Depois de pronto. A forma geométrica. A forma que cair. Você tem que dizer a cor e o nome da forma. Por exemplo, coração em inglês é heart. Então, ó. It's a red heart. Red heart. Caiu do lado do coração. Vermelho. Então, it's red heart. Primeiro a gente diz a cor. Depois a gente diz a forma. Tá bom? Então, é só para praticar essa página aqui. Certo? Então, red heart. Red heart. Se você vai cair de outra forma. Tem que dizer a primeira cor da forma. E depois o nome da forma. Certo? Vocês têm isso no livro de vocês também. Vamos lá. E aqui, ó. Vocês precisam agora fazer o seguinte. Para cada forma diferente aqui. Vocês têm que pegar um lápis de cor diferente. E vocês vão cobrir. Por exemplo, eu escolho green. A cor verde. Para mim, cobrir o pontilhado do meu square. Do meu quadrado. Então, tudo que for quadrado, eu cubro com green. Tá? Eu vou procurando. O que for quadrado, eu vou cobrir com o meu green. Ó. Green. Tá bom? Procuro o quadrado. Isso aqui não é quadrado. Cuidado. Só os quadrados. Eu cubro da mesma cor. A cor que eu escolher para cobrir um quadrado. Eu cubro todos os quadrados da mesma cor. Certo? In English. A cor que você escolher para o triângulo. Você vai para o triangle. Você vai procurar todos os triangles. E vai... É... Você vai... É... Cobrir. Certo? Aí, escolhe outra cor para os círculos. Escolhe outra cor para as stars, as estrelas. Tá bom? Então, você escolhe uma cor para cada forma dessa daí. E você tem que cobrir todo o pontilhado. Certo? Cada um com a cor diferente. Que é para você depois visualizar as formas. Tá bom? Quando você acabar aí... Aí, a gente vai para a página número 37. I can see... Quer dizer, eu posso ver... Quantos triangles? Quantos rectangles? Tá? Então, você não fez... Não cobriu aqui? Então, ele está perguntando. Quantas formas você achou de cada uma? Então, está aqui embaixo. Eu acho... I can see... A quantidade... 2, 3, 4, 5... Rectangle. Os rectângulos são quantos que tem aí que você achou? Você coloca o número. Não é o numeral. 1, 2, 3... Não é o nome do numeral, tá? 1, 2, 3, 4... Aqui. I can see... Circle. Quantos círculos você achou aí? Você vai colocar 1, 2, 3... Quantos você contou lá? Você vai colocar aí. I can see... Triangle. Quantos triângulos você achou? Aí você vai colocar aqui. Escrito. O nome do numeral é escrito, tá? Você tem no livro de vocês, se você vai lembrar. Depois eu criei, ó... I can see squares. Quantos quadrados você achou? Aí você coloca aqui. Tá bom? I can see stars. Quantas estrelas você achou? Aí você coloca aqui. Tá bom? O número. Por escrito. Ok? Now... Draw and write. Agora chegou a hora de você desenhar e... Draw and write. Desenhe e escreva. Tá bom? Então vamos lá, ó. Desenhe formas geométricas. Faça um desenho que tenha formas geométricas. Um corpo humano de formas geométricas. Enfim. Seja criativo e faça um desenho usando as formas que você aprendeu em inglês, tá? Depois que você desenhar, você vai escrever, tá? Você vai escrever aqui abaixo como é o nome das formas. Por exemplo, I can see triangle, vírgula, círculo, vírgula. A forma geométrica que você usa... A forma que você usa no seu desenho, aqui embaixo você tem que colocar o nome delas. Separando por vírgula. Cada forma que você usou no seu desenho, você separa por vírgula. Dizendo o que você colocou no seu desenho. Ok? Em inglês, tá? Em inglês. Vamos lá. Por último, eu tenho aí, ó. O Playdice. Que é o jogo dos dados que a gente já viu lá em cima. Agora aqui você joga com alguém da sua casa. Você vai chamar alguém, vai lá na mesa, na sala. Você joga o dado. Ensine, é claro, as partes, as formas e as cores. Para as pessoas, a sua família. E depois você joga o dado. Caiu na forma, tem que dizer a cor e a forma, em inglês. A red triangle. A blue circle. Se a pessoa não souber, sai do jogo. E quem souber, pega o dado, joga e vai acumulando pontos, tá bom? Até finalizar o jogo e quem tiver mais pontos, vence o jogo, é brincadeira. Ok? Good. Veja o inglês aí, it's fine. É divertido e a gente pode até brincar com ele. Tá bom? Para aprender. Então vamos lá. Ficamos por aqui na saulinha de hoje. Tá? Se divirtam com o DAIS, com os dados, né? Shapes DAIS, que é os dados das formas. E eu espero que vocês tenham entendido toda a lição. Qualquer dúvida, gente. Lembra que tem um horáriozinho do WhatsApp que o tio está lá, disponível para vocês. Durante essa semana, o tio está lá, disponível para tirar dúvidas da atividade. Para vocês corrigirem a atividade. Para o tio corrigir a atividade para vocês lá no grupo do WhatsApp, você vai virar as fotos e coloca lá. Qualquer dúvida, pergunta lá no grupo que o tio responde, naquele horário que o tio está disponível para vocês. Tá bom? O tio está morrendo de saudades. Mas, por enquanto, a gente fica com as aulas online. Tá bom? Se cuidem. Ó, a big, strong, a big and strong hug in your heart. Um grande, um grande abraço bem apertado no coração de vocês. Kisses for you. Beijo para vocês. See you next class. Vejo vocês na próxima aula. God bless you. Deus abençoe vocês. Bye, bye. Tchau. God bless you.